Se tá de certo, sei de eu, não quero dormir também E o tempo não dá tempo pra ninguém Amores são provisórios, eternos são provisórios E a prioridade será para todo Preciso entregar as mãos às raças, tudo passa ligeiro Quer fazer então passa, eles vão falar mal do mesmo jeito Viver sem segredo, sempre viver sem segredo Viver sem segredo, sempre a paz Sem olhar pra trás, hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem, esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Aqui tem sensação do reggae, aqui só toca as mentais Espera a lena Espera a lena Espera a lena D-d-d-d-d-d-d-dj Fica bem, esquecer nunca mais Hoje eu vou contigo, ninguém nunca vai Vamos virar a lena Vamos virar a lena Vamos virar a lena Vamos virar a lena Valeu, Ana Valeu, Ana Vamos virar a lena Vamos virar a lena Vamos virar a lena Viver a lena Vamos virar a lena Vamos virar a lena Em toda um momento Legenda Adriana Zanotto